Boa noite. O programa de hoje vai destacar os seguintes assuntos. Seminário mobiliza lideranças da região e do Estado para discutir a importância da padronização dos serviços de inspeção municipal, a gestão sanitária de produção e de produto, bem como a gestão administrativa das agroindústrias. Curso de fisioterapia mostra a importância da dança para a reabilitação física. Confira em instantes. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas Abertas. Durante toda a sua vida você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Escola para a vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições Abertas. Discutir a importância da padronização dos serviços de inspeção municipal, a gestão sanitária de produção e de produto, além de questões administrativas das agroindústrias. Esta foi a finalidade do Seminário de Fortalecimento desses serviços em todos os municípios do Alto Uruguai. O evento ocorreu na tarde do dia 17 de abril, no Amfiteatro da Universidade. O seminário foi uma iniciativa da URI com o Consórcio Público Intermunicipal da região do Alto Uruguai, CIRAL, com apoio da AMAO e da EMATER Regional. Para o secretário estadual adjunto de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Iberê de Mesquita Orsi, o serviço de inspeção simplificado é extremamente importante para permitir que o agricultor familiar entre no mercado. A Secretaria de Desenvolvimento Rural trabalha justamente com o produtor familiar. E este produtor familiar é um produtor que hoje ele vem meio marginalizado. ele não consegue chegar no mercado em função, inclusive, das grandes corporações, das grandes empresas que não querem justamente que este concorrente, que é um concorrente pequeno, mas se organizado, ele se torna grande. Vejamos o seguinte, tu imaginas o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Se nós tivéssemos 497 municípios produzindo 100 quilos de salame colonial por semana, isto seria aproximadamente 49 toneladas de salame colocado no mercado. Evidente que essas grandes empresas não querem essa concorrência. Então, tem-se as corporações impedindo de que os municípios, o estado, façam este serviço de inspeção mais simplificado para justamente permitir ao agricultor familiar que entre no mercado. Veja o seguinte, a nossa legislação inclusive é burra. Nós temos o serviço de inspeção municipal que limita, tem um veterinário aqui em Erechim, ele faz a inspeção de uma pequena agroindústria, se ele não pode comercializar em Passo Fundo. Ora, o mesmo veterinário muitas vezes que faz o serviço de inspeção federal ou estadual, faz o municipal. E por que não pode comercializar fora? Isso é uma reserva de mercado que nós temos que terminar. É evidente que isto é difícil, é moroso, porque você tem que mudar a legislação. Então, para isto, este seminário que está sendo realizado aqui hoje, liderado pelo consórcio de municípios da região de Erechim, é justamente o começo, o início, o primeiro passo para que nós qualificamos o serviço de inspeção municipal que venha fazer exatamente a equalização com os outros serviços, o serviço estadual e o serviço federal. Feito isto, nós vamos permitir que o pequeno produtor de Erechim possa comercializar lá em Porto Alegre legalmente, possa comercializar aqui do outro lado do rio legalmente também. Porque hoje a legislação não permite. Aquelas que você faz o serviço de inspeção federal, você só pode vender para fora do estado. Há serviço estadual só dentro do território estadual e serviço municipal só dentro do território municipal. E esta lógica que nós temos que mudar. O seminário também contou com a presença do deputado estadual Edegar Preto, autor da lei do SUSAF, Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar. Ele explicou o funcionamento da lei que permite a comercialização em todo o estado dos produtos de origem animal das agroindústrias familiares inspecionadas pelo SIN. Nós queremos que o agricultor da agroindústria familiar, que planta normalmente, colhe e entrega para a grande indústria se beneficiar com o seu esforço, ele possa fazer isso. Que nós achamos que a parte mais viável, que agrega mais valor, é o momento onde a gente faz a industrialização dos produtos para chegar até os nossos consumidores. O que o agricultor faz normalmente é essa primeira parte, planta, colhe, produz e entrega para a grande indústria, na minha opinião, ganhar o lucro. E nós queremos, em resumo, que o agricultor possa, ele fazer essa parte, ficar com a parte boa, porque todos sabem da importância do agricultor da produção de alimento no nosso país e no mundo. Os dados nos apresentam que nos próximos 20 anos, países produtores como o nosso, terão que produzir o dobro do que produziram até aqui, senão o mundo vai passar fome. Eu acho que pela necessidade da produção de alimento, pela soberania alimentar do mundo, será cada vez mais forte essa necessidade. O agricultor permanecer no campo, mas ter vida boa, ter dignidade, ter o filho do agricultor se formando, estar na universidade. Não é fácil isso, tirar do discurso e ir para a prática. Quantos cantos desse nosso Rio Grande, que ainda não se pega um sinal de telefone, por exemplo, que não tem a internet, que o filho do agricultor não tem a oportunidade do conhecimento, as coisas boas que a vida atual possibilitam. É isso que a gente quer. É que o agricultor permaneça no campo, mas tenha renda, tenha dignidade, tenha vida boa. Eu acho que o SUSAF, que é a lei da nossa autoria, que hoje é uma nova legislação, somos o único Estado brasileiro que temos uma lei como essa, possibilita que a legislação municipal, serviço de inspeção municipal, se o município adequar ele, pedir formalmente adesão ao SUSAF, que é essa nova legislação, permite agora que o município não possa vender somente aonde vai as divisas do seu entorno, mas pode agora vender para todo o território do Rio Grande do Sul. Já são 170 municípios que pediram formalmente adesão ao SUSAF, 100 deles já foi feito o treinamento, em 50 já foi feita a primeira auditoria, e 5 deles já estão vendendo com o selo do SUSAF. Os consumidores já estão vendendo. Eu tive a oportunidade de visitar o primeiro município, que é São José do Sul, na região de Montenegro. Três meses depois que a Agroindústria Herbom começou a vender com o selo do SUSAF para todo o Estado, passou a vender, que antes vendia só no seu município, agora está vendendo para 40 municípios. Ampliou já a sua fábrica, já contratou mais sete funcionários novos, está num momento extraordinário, em 4, 5 meses depois que começou a vender com o SUSAF. Então, é a comprovação que se o agricultor tiver a oportunidade, vai. Sabe por quê? O consumidor tem uma preferência em consumir o produto daqui, com o sabor da colônia, como a gente diz. Nós queremos que o consumidor entra no supermercado, tenha a oportunidade de ver, não só a grande marca das grandes indústrias, mas tenha a oportunidade de encontrar o produto do agricultor. É para isso que a gente luta. Os participantes do seminário também ouviram o médico veterinário, Irineu de Queiroz, que fez uma apresentação do trabalho que o CIRAL e a URI estão desenvolvendo com os municípios. O serviço de inspeção municipal só pode vender dentro do município. Hoje, é permitido uma equivalência ao serviço estadual ou federal. Certo? Essa equivalência não é ser igual, é ser equivalente. Então, você trabalha os procedimentos do serviço, onde tenha documentos auditáveis, com a possibilidade desses documentos ser o espelho do que está acontecendo em relação à inspeção. O município tem a possibilidade de buscar a equivalência ao serviço estadual ou federal, isso é, ao CISPOA ou ao CIFI, podendo daí sim vender fora do município. Esse é o nosso trabalho. Mas, especificamente, onde estão os gargalos? Nos procedimentos do serviço. Qualificar o serviço, qualificar os documentos auditáveis, para ser possível que se busque a equivalência aos outros serviços. A agroindústria precisa fazer boas práticas de fabricação. Isso é, além de ter o curso e o certificado, precisa registrar dioturnamente todos os procedimentos. Então, nós estamos atuando nesses dois setores, no setor público e na agroindústria, qualificando o setor público nos seus procedimentos e qualificando a agroindústria nos seus procedimentos. E o que isso vai representar para o produtor? Não só para o produtor, para a economia regional. O produtor vai agregar valor ao seu produto, transformando a matéria-prima, agrega valor. E a economia regional, e também nós temos uma grande coisa a nosso favor, nós soubemos fazer. E esse é um produto diferenciado, não é um produto que eu chamo paus teorizado. Inclusive, eu conto sempre uma historinha por aí. Lá no mercado público de Porto Alegre, tem tabelas no mercado público dizendo salame de Erechim. Não é de Erechim, é tipo Erechim. Tipo região norte. De tanto que nós somos famosos no nosso saber fazer, a gente consegue ter essa penetração, vamos dizer assim, em todo o Rio Grande, em todo o Brasil. Então, eu sempre conto essa historinha, porque é fundamental que a gente entenda. Agora, a parte do produtor, a parte do produtor é fazer boas práticas de fabricação. Hoje, talvez, seja a nossa moeda de troca em relação à questão das estruturas, grandes estruturas, porque a realidade das grandes plantas, as grandes indústrias, as grandes agroindústrias, elas são para atender outras massas. Então, nós, é importante que você diga que é importante para a economia regional e é importante para o nosso produtor. A importância, acho que é muito grande para o Ciral, mas também para a região como um todo e para os nossos municípios da região e também para os agricultores e para as pequenas agroindústrias, né? Porque nós soubemos que tem um projeto, que tem uma lei que exige de acompanhamento, mas muitos municípios não conseguem, né? Talvez, fazer acontecer as próprias agroindústrias. Então, o consórcio, a partir desse momento, que sentiu essa necessidade na região, nós começamos a trabalhar com as parceiras, com a EMATER, com a universidade, enfim, com as parceiras, para nós podermos construir esse projeto que nós entendemos de muito interessante para o desenvolvimento da nossa própria região. E a respeito dos problemas enfrentados, das barreiras para implantar isso, quais são os principais que o consórcio vem enfrentando? Olha, são problemas, são inúmeros problemas, né? Um é financeiro, os municípios têm dificuldade financeira, por exemplo, para acompanhar as agroindústrias. Um município pequeno, de 2, 3 mil habitantes, ele, talvez, contratar um veterinário, contratar uma pessoa para responder, para acompanhar essas agroindústrias, não tem condições. E via consórcio é possível fazer isso, então, isso é uma das questões que é possível fazer. Outra questão também que os municípios têm enfrentado é a questão da... Quando vem fazer o próprio CISPOA no SUSAF, em alguns momentos, não tem um acompanhamento documentado das agroindústrias. E isso traz problemas. E aí, com esse programa, com esse projeto, nós entendemos que, com essa parceria, com esse projeto, a gente pode resolver esse problema e ajudar a encaminhar esses problemas que são lá das agroindústrias e dos municípios também. Os participantes do seminário ouviram também a médica veterinária Thaís Ferreira, da Prefeitura de Quatro Irmãos, e a professora Juliana Barbosa, da área de Engenharia de Alimentos da URI. Elas apresentaram o regulamento do SINs, desenvolvido pelos médicos veterinários da região. O Programa Regional de Fortalecimento do SINs e das Agroindústrias da região Alto Uruguai foi apresentado pelo professor Júlio Branquer, coordenador do Centro de Extensão da URI. Esse programa, ele tem três projetos básicos. E foi desenvolvido uma parceria da URI com o consórcio CIRAL e está envolvendo a MAU e a EMATER também. Esse convênio, ele trabalha o fortalecimento das agroindústrias familiares e o fortalecimento dos sistemas municipais de inspeção. O que que ele se propõe? Primeiro, capacitar as agroindústrias em três aspectos. Boas práticas de fabricação, ou seja, gestão sanitária das agroindústrias. No segundo aspecto, é a gestão administrativa financeira. E também na questão comercial, que entra na gestão administrativa financeira. Então, é preparar as agroindústrias para ter produtos, ter qualidade, através das boas práticas de fabricação, ter inocuidade dos produtos, ou seja, garantir que os produtos sejam sãos e depois ajudar o pessoal a administrar a sua produção, a comercializar com sustentabilidade. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, é preparar os serviços municipais de inspeção. Por que preparar os serviços municipais de inspeção? Porque se não tem inspeção, efetivamente, as agroindústrias estão informais. Então, nós temos que fazer com que todos os municípios tenham os seus serviços instalados. Então, nós desenvolvemos um software que propõe todo o arcabouço documental para o funcionamento do serviço de inspeção. Então, a gente vai disponibilizar esse software. E, paralelo a isso, nós desenvolvemos, com os veterinários da região, toda uma documentação relativa à regulamentação dos sistemas de inspeção. Ou seja, o que é permitido no abate, o que é permitido na agroindústria, que regulamenta todo o processo da agroindústria no município. Então, esse programa é, basicamente, esse trabalho. Você organizar o serviço de inspeção para atender as agroindústrias e organizar as agroindústrias, tanto na questão sanitária, quanto na questão administrativa para que viabilize os agricultores da nossa região. E qual é a participação, o envolvimento da URI neste programa? Bom, a URI, com certeza, como ela é uma instituição comunitária, ela tem esse dever, esse compromisso e cumpre esse compromisso de estar chegando até lá, a comunidade, quem precisa de fato. O que a URI está fazendo? A URI, em parceria com o CIRAL, desenvolveu esse software. Então, a engenharia da computação desenvolveu esse software, vai ancorar esse software e vai poder disponibilizar ele e, sempre que necessário, atualizar esse software. Junto com o consórcio, então, a gente vai poder estar lá instalando e orientando os veterinários, os técnicos, os municípios, os agentes do sistema de inspeção a fazer o SIM funcionar. E, ao mesmo tempo, a gente está disponibilizando, então, os técnicos da engenharia de alimentos, tanto alunos da graduação, como pós-graduação, mestrado, doutorado e professores na supervisão para estar lá nas agroindústrias, auxiliando em plantar as ruas práticas de fabricação. E, através do laboratório de agronegócio, a gente vai auxiliar, então, na gestão administrativa, financeira e comercial das agroindústrias. O seminário foi concluído com a apresentação do software de operação para o SIMS, que foi desenvolvido pelo egresso do curso de Ciência da Computação da URI, Jean-Luc Cabez, com orientação dos técnicos do CIRAL. O programa inovador contou com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Cooperativismo e da Prefeitura de Erechim. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para falar sobre a reabilitação através da dança, mostrada em evento do curso de fisioterapia. Fala Língua que seu mundo fala Centro de Línguas URI Erechim com apoio pedagógico da Cambridge University Press material didático internacional e professores com experiência no exterior Centro de Línguas URI Erechim matrículas abertas Durante toda a sua vida você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim trabalho pedagógico com ambientes integrados professores com formação específica para cada nível de ensino atividades extracurriculares Pelo quarto ano consecutivo primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul Escola de Educação Básica URI Erechim Escola para a Vida Transformar Mudar Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida Pós-graduação URI Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas A utilização da dança para a recuperação neurológica Esse foi o tema do evento promovido pelo curso de fisioterapia A palestra foi ministrada pela professora Karen Bernard da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Ela falou sobre plasticidade neural e reabilitação neurofuncional através da dança Segundo a convidada a dança vem sendo utilizada desde a década de 90 para a recuperação neurológica no Brasil e diversos estudos demonstram que ela contribui não apenas para a melhora física equilíbrio e coordenação motor mas também em aspectos emocionais A dança vem sendo utilizada já desde a década de 90 aqui no Brasil para a reabilitação neurológica e vários estudos têm mostrado que ela contribui não só para os aspectos físicos como equilíbrio, coordenação motora organização espacial e temporal, por exemplo mas também para aspectos emocionais quando a gente vê o paciente como um todo e não só enquanto fisioterapeutas da reabilitação sensório-motora mas a gente vê uma grande contribuição em relação à autoestima a inclusão desses pacientes além da prática da dança a gente geralmente trabalha com apresentações artísticas então tanto dando acesso a esses pacientes à cultura, ao lazer mas também auxiliando na inclusão social uma vez que o público se acostuma a ver que os cadeirantes, por exemplo as pacientes com lesão medular também podem dançar e tirar essas pessoas de um lugar de exclusão onde geralmente se encontram dentro de suas casas com dificuldade de acesso e a gente traz para o palco e mostra para as pessoas os benefícios então não só biológicos mas psicológicos e sociais que a dança pode proporcionar A professora relatou ainda uma experiência internacional na área onde desenvolveu estudos com cadeirantes em Cuba e que apresentou resultados expressivos E que comparativos a gente pode fazer quem sabe dessa área não só aqui na nossa cidade no nosso estado, no nosso país mas também no país onde tu trabalhaste que no caso foi Cuba Isso No Brasil, na verdade lá na década de 90 ainda a gente começou a trabalhar com isso ainda eram muito eram escassos trabalhos dentro dessa área e hoje a gente tem muitos trabalhos hoje a gente tem uma confederação brasileira de dança em cadeira de rodas nós sediamos em 2011 em Santa Maria, na UFSM o simpósio internacional de dança em cadeira de rodas então é uma área que vem crescendo porém no Brasil as pesquisas científicas na área ainda são muito incipientes nós temos mais estudos de caso eu fui para Cuba justamente porque lá surgiu o convite a oportunidade de trabalhar num centro de reabilitação que não oferecia esse tipo de terapia e eu levei do Brasil para lá qual foi a minha vantagem? que no Brasil a gente tem muita dificuldade de acesso que as pessoas venham até o local de trabalho para desenvolver as aulas de dança e lá já era um centro de reabilitação onde eu tinha todos os pacientes com intenção de participar já dentro do próprio local então foi um trabalho bem interessante vai sair provavelmente esse ano é a primeira pesquisa mostrando não só os benefícios motores e psicológicos mas também a gente fez uma pesquisa bioquímica onde nós buscamos marcadores sanguíneos de neuroplasticidade de que as conexões no cérebro essa plasticidade neuronal está ocorrendo então nós fizemos essa pesquisa sanguínea com marcadores que comprovam que a dança consegue ativar o sistema nervoso central e com isso promoveu os benefícios claro que isso é uma coisa que já se sabia mas não se tinha ainda demonstrado os mecanismos através dos quais isso acontecia Karen, a dança traz muitos benefícios para as pessoas que não são deficientes físicos, não tem deficiências isso é fato as pessoas mas quais são os benefícios visíveis perceptíveis a curto e a longo prazo para as pessoas deficientes o que seria interessante para elas que fossem buscar a dança como um recurso sim neste trabalho, por exemplo que nós desenvolvemos lá foi um mês de dança de reabilitação através da dança onde eles praticavam uma hora e meia por dia foi um trabalho mais intensivo em função do curto tempo que eu estive lá mas para as pessoas terem uma ideia em um mês de prática diária nós tivemos em pessoas com lesão medular que não tem movimento da cintura para baixo nós conseguimos muita melhora do equilíbrio principalmente melhora da funcionalidade tivemos vários pacientes com uma lesão medular um pouco mais baixa é claro que deixaram de usar a cadeira de rodas que é uma das coisas que eu vou mostrar conseguiram passar para andar com muletas ou que usavam muletas e conseguiram caminhar independente justamente porque ela movimenta grupos musculares que vão além daquilo que a gente trabalha na reabilitação convencional digamos assim a gente trabalha grupos musculares que às vezes as pessoas em geral nem lembram que existem quantas vezes por dia a gente mexe o quadril, por exemplo num ritmo mais acelerado então a gente conseguiu ver melhor em escalas de ansiedade e depressão redução dos níveis dessas alterações psicológicas conseguimos ver melhor através das escalas funcionais também e de equilíbrio principalmente esses aspectos que nós comprovamos além de que, claro se sentiram muito mais motivados a buscar outras atividades voltaram a dançar coisas que ah, não depois da lesão eu não posso mais tiveram contato a gente trabalha muito contato corporal abraçar o colega tocar o colega então pessoas que há muito tempo estavam privadas desse contato social mais próximo assim que tinham um certo distanciamento até mesmo do próprio corpo voltaram a ter essa essa motivação de tocar o outro de sair de ir para festas e ter um convívio social mais amplo por hoje era isso grato pela atenção e até a semana que vem Fale a língua que seu mundo fala Centro de Línguas Uri Erechim com apoio pedagógico da Cambridge University Press material didático internacional e professores com experiência no exterior Centro de Línguas Uri Erechim matrículas abertas durante toda a sua vida você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos é você que escolhe a escola e o método de ensino Escola de Educação Básica Uri Erechim trabalho pedagógico com ambientes integrados professores com formação específica para cada nível de ensino atividades extracurriculares pelo quarto ano consecutivo primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul Escola de Educação Básica Uri Erechim Escola para a Vida 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 Escola para a Vida